É arte de improvisar, vamos demonstrar, hein? Melanina É arte de improvisar, locomoção ativa, coerência, cada coisa em seu lugar No mic é disparar, verdade pra mostrar, que hoje estão te dando pra amanhã depois tirar É arte de improvisar, locomoção ativa, coerência, cada coisa em seu lugar No mic é disparar, verdade pra mostrar, hoje estão te dando pra amanhã depois tirar Atividade não testa sem previsão, assumir o platão, só não socorro vacilão A meta é chegar e ficar sem falação, eu cumpri o mandamento, boca aberta, não parem pra chão E é sem perdão, não chega pra ela, eu não te dei essa autorização, não, não Eu não caí, eu só evoluí, pra chegar aqui, e sua mão foi a que menos vim É o retorno, melanina MC, daqui o papo é reto, tem que ter peito pra prosseguir Vai ser assim, sempre será, eu não vim passar o pano, muito menos vim pra paziguar Essa é a lei, vários da minha vida deletei, e sei que muitos vão ouvir e apertar o play Cê acha que já acabou, apenas comecei, fechar os olhos na diária e tentar de uma vez Ah, contaminação, a mina chega no piquinho, a feganição Cê quer bater de frente, mana, mas não tenta não, não falta Comigo minhas aliadas, estresse com a sua line, nem tá na minha falta Que o melanina tá no corre, foco no trabalho, visão na missão, que esse jogo é De quem mais tão queimar, vários que tão no corre, mas se comprou se envolve Isso é você que escolhe, não é que que nós resolve Isso que é mais que parecer desenvolver, tem que ser fiel pra fechar no meu rolê Cê pode ver, cê pode crer, melanina mais uma vez, mas a mensagem dessa tu não vai esquecer Quem tá do lado presencia a guerra dia a dia, os permanecem, outros não sustentam a parceria Se apertar pra nós, os leves são a mina neblina, fala pra eles o que é lealdade e disciplina Desde criança a regra não perdeu o meu conceito, eu sempre escutei a voz que grita no meu peito Vem sempre isso que fala, velha, se cola pra nós, vacila agora, a consciência preza logo após Se perde uma vez e dez vezes será cobrado, sempre observa os que se dizem, está do seu lado Já me surpreendi, vivendo o que tu nunca viu, fingi que me ignora, mas amarra tu sentiu Deixar meu sonho nunca vai ser uma opção, eu posso até tombar, mas nunca com a cara no chão E não é qualquer um que vai apertar minha mão, segue sua trilha que o tempo não para, Jão Tanta coisa tenho que me preocupar, por isso que eu não deixo me levar Pela falsa cena linda, das rovinha dos playboy que brinca Exerço minha arte, a faria MC, tô pronta pro combate Não espere, fiz de minha parte, certo é o certo, eu não aperto a mão de covarde Vai lá se avançar daqui, não paga minha sota Eu não te dou direito de falar de mim, acendo meu filhinho Você vem cagar de louco, nunca botou um beck, vem ser rapido do jogo MLNN, porra, presta atenção, seja malandro, mas não caia em contradição Pense no seu viver, essa é a solução, você me esquecer é sua melhor opção Nem me conhece tio, não sabe dar disposição Não tenta não, não tenta não Se sabe que não vai aguentar a pressão Não tenta não, não tenta não, hein